Falando em vacinação, a Prefeitura do Rio anunciou o novo calendário de vacinação que vai até o dia 10 de abril. As datas são separadas por sexo e idade. Na sexta-feira houve confusão em posto de saúde em São Corrado, porque uma idosa chegou para se vacinar no dia errado. Para piorar, ela e o marido não usavam máscara. Branca Andrade, conta pra gente. As imagens mostram Fernando Roberto Rodrigues, sem máscara, tentando entrar no posto. Ao ser repreendido, ele dá a carteirada e diz que é juiz. Fernando tentava vacinar a esposa de 73 anos no dia errado na última sexta-feira, dia que era destinado a idosos de 75 anos. A todo momento, os funcionários recomendam o uso da máscara, mas não são ouvidos. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, a esposa do advogado alegou que precisava ser vacinada naquele dia por não se adaptar ao uso de máscara. A confusão aconteceu neste posto de saúde em São Corrado. Hoje, sem filas, quem veio se vacinar se revolta com a situação. O Rio de Janeiro já vacinou 542.572 pessoas, ou seja, 8% da população carioca. O prefeito do Rio divulgou agora um novo calendário de vacinação, que vai até o dia 10 de abril. Até lá, pessoas com 66 anos ou mais já terão sido vacinadas. As doses serão aplicadas em dias alternados para homens e mulheres. Hoje serão vacinadas mulheres de 73 anos. Já amanhã será a vez dos homens. Nas próximas duas segundas-feiras, começa a vacinação de pessoas com 71 e 68 anos, respectivamente. Sabi.